salve gamers plantão muito bem vindos estamos de volta começando mais um episódio aqui de software inc cara esse jogo é muito complexo é muito grande ele não tem nada a ver só com software você pode fazer hardware você pode desenvolver teu console teu sistema operacional ele não tem nada a ver com o game tycoon que eu tinha jogado antes lá então ele é bem mais complexo tá talvez eu faça várias séries deles cada uma com foco diferente essa aqui eu fui tentando fazer um escritóriozinho que desenvolve softwares aí vamos ver eu pensei em fazer alguma coisa de impressão nessas salinhas aqui tá daí eu comecei inclusive vou deixar pausado o jogo a gente conversar aqui sobre isso olha só essa linha a gente já viu o tamanho aqui se eu colocar impressora a impressora tem que ser conectada a um cooler você vem aqui na água de impressora para a gente ver a distribuição ó ela tem a capacidade de mil cópias por caixa de 18 mil cópias por mês né então por ano aí um pouquinho mais de 180 mil algo em torno de 200 e alguma coisa tá e hoje vai fazer isso em cima de uma esteira que iria cair num parte tá então é seria meio grande que o pessoal para vocês terem uma ideia olha como espação se eu colocasse uma salinha aqui ó mas a esteira para cair aqui dificilmente conseguiria fazer duas impressoras por sala que é o que eu preciso porque duas impressoras por sala por caso do seguinte cá vamos filtrar aqui para vocês ofertas vamos filtrar aqui agora só as impressão para vocês entenderem tá a gente ganha um centavinho aqui por impressão só que uma quantidade muito acima tá por exemplo essa aqui nós estamos em junho eu teria que imprimir 248 mil cópias e até outubro ou seja praticamente a capacidade de um ano a gente tem que fazer em meses sabe então é muito complicado a gente não tem como atender essas demandas aqui aí eu pensei assim não vamos pegar uma outra sala então para isso só que todas as salas que a gente tem nesse prédio são do mesmo tamanho ou menores então a gente não tem muita opção aqui aí para o subsolo a gente não pode construir o prédio não é nosso para se mudar a gente teria que vir aqui clicar aqui mas só o custo de pegar um terreno novo é 50 conto então a gente tem que monetizar nosso jogo aqui beleza então vamos monetizar vamos continuar nesse ritmo que a gente está aqui até monetizar um pouquinho então vamos lá a equipe core está fazendo o tabajara office 1.0 que vai ser um sisteminha nosso aqui também está fazendo aqui o soldier battle é que é um contrato que chegou pela recepção do outro lado a gente tem o pessoal de contratos fazendo esse contratinho aqui e eu vou pegar mais um para eles ainda alguma coisa mais simples aqui uma linha de comando vai ficar para a equipe de contratos está aqui ficar os dois com ele fiz isso apenas para ter uma liquidez no dia de hoje tentar ficar um pouquinho positivo tá além disso tem um funcionário que ganhou um pontinho aqui de artista tá sempre que aparece só que eu entendi um pouquinho você pode clicar em educar aí você tem mais um pontinho aqui eu vou colocar em acho que eu coloquei não entendi não tem que ter aquele pontinho lá não entendi muito bem essa mecânica que ainda mas enfim tá feito vamos acelerar um pouquinho aqui tem várias coisas já no meio do caminho aqui no meio do pessoal em almoçar isso aqui já passar primeiro para desenvolvimento tá desenvolver aqui também promover olha aí ok aqui a gente acabou só um detalhe eu já tô com cinco computadores aqui mas quatro cinco aqui também dez mais um servidor eu acho que já tô na hora de pegar um cara de suporte de ti vai ficar aqui com a gente tá vai começar a trabalhar a partir de amanhã esse cara que era mais simplesinho vou finalizar ele me deu uma quantidade satisfatório eu não sei se vai ser o suficiente para ficar positivo tá mas vamos passar aqui não foi suficiente tá tem gente de férias ele considera que é muito alto a minha dívida ali então um dia a gente tem que tentar pegar outras coisas aqui é esse cara que tá programa faz dois meses sistema incorporado de relógio também vai dar 14 mil a gente vai pegando isso aqui que é melhor que nada vai dando um troquinho aqui pra gente tá vamos lá e agora é até entregar algum deles a gente vai ficar realmente um pouquinho mais a sofrência vamos colocar esse aqui com nível dois tá e promover aqui finalizar inadequado então não deu boa aquele cara lá não para nós tá tá acabou o turno cara eu tenho mais dois meses esse cara aqui eu vou dar uma caprichada mais amanhã nele o que deve piorar muito para nós aqui tá ainda financeiramente e por caso a gente tem as ações lá tem um funcionário de ti vai vir aqui agora deixa até ver ele chegar ali tá vamos pegar mais um contratinho talvez esse aqui já tá no último mês quase cara vou pegar alguma coisa já mais complicada aqui nossa essa aqui é muita coisa carne artista de um nível 2d qualquer nível acho que eu vou arriscar pegar um de seis meses aqui que dá uma grana muito porreta para o contratos tá mas vamos focar naquele que eu já tenho vai demorar esse aqui a gente sabe que isso aqui vai demorar repararam ali computador limpeza efetuada o soldier's battle aqui vamos ganhar um momento aqui também de tá vamos lá a gente tem que dar uma acelerada nesses números aí eu não queria contratar mais gente não mas estou vendo talvez a equipe contrato pegar mais alguém cara tem gente de férias é obviamente mas equipe contratos aqui essa gente vê aqui no core a gente tem basicamente tudo pronto e na equipe contratos que é especialmente a parte design não tá tão legal tá talvez pegar um design e programador um cara que seja bom e talvez em sistema não volte lá design é tem todo mundo mais ou menos dois cara eu acho que dá para arriscar a gente tentar pegar mais alguém de des a designer programador e vai ficar sem líder lá também né e será que a gente faz isso cara vamos tentar e aqui cara tá muito ruim e tem que ser um cara porreta cara o sistema queria mais a partir programação não 2d e pois é aqui tem três estrelas do hardware não tá legal isso aqui já tá mais legal velho modesto independente vamos contratar você cara a partir de amanhã nossa equipe lá terá um reforço tá vamos acelerar mais aqui já vai acabar o turno vamos passar para amanhã vamos passar para amanhã último mês tá desse cara aqui vamos lá promover ele tá pronto cara eu vou finalizá-lo inadequado mas me deu uma grana muito boa tá agora a gente daqui na esse cara era daqui né vamos pegar mais ofertas obviamente que eu tenho que pegar uma oferta de desenvolvimento tá vamos ver e alguma coisa aí na casa dos vamos ver o que ele precisa aqui desenvolvimento ferramenta de áudio essa que melhor paga não tem uma de 62 mil aqui eu vou na segunda sempre não tô um pouquinho ainda receoso com minhas equipes vamos pegar aqui ó já vai dar mais uma graninha para nós tá vamos aproveitar que a gente tá nessa janela aqui esse timing aqui as ações que a gente tem valorizaram muito pouco mas muito pouco mesmo tá é talvez seja o caso a gente investir mais aqui uns 100 mil em título não guardar eu quero me mudar né a gente tem mais gente aqui o boker wilson vai ganhar uma estrelinha em sistema aqui a projeito de soldar nas brancas aqui eu não entendi muito bem esse esquema isso aqui eu tenho que se alguém souber deixa nos comentários cara ele parece que deixa na branca ali não fica nada verde ou azul enfim não manjei muito bem o que que é aquilo ali tá então ok a gente já tem um funcionário aqui esqueci até de pegar o nome do cara acredito que seja você aqui é o último que a gente contratou é onde que eu vejo aqui os detalhes carol boone qualquer função eu queria ver sua ficha é o último cara de contratou de contratos ali é carol boone exatamente ela que pegou então vamos definir essa máquina como sua tá tá aqui a gente já vai para desenvolvimento tá eu acredito que a gente está bem agora aí para dar uma acelerada nas brincadeiras aqui tá vai acabar mais um dia tivemos mais um dia de lucro isso é muito bom a gente está com cinco estrelas de seis estranho é o limite normalmente é cinco estrelas cara seis estrelas caminho nada a ver sei lá bom eu acho que vou fazer o seguinte eu tô vendo aqui que no final do turno tá ficando mais sujo o meu escritório então vou pegar a limpeza aqui ao invés de colocar ela no dia vou colocar mais um final do expediente cara tipo três da tarde três às dezenove tá vamos lá ó não peguei nenhum contrato a gente já conseguiu ficar positivo ali tá vamos focar então assim então acho que eu peguei alguma coisa legal aqui mas pelo jeito é bem complicado esse cara aqui tá e eu coloquei três trabalhos para core algo não está certo tudo bem vou dar uma sobrecarregada na contratos aqui então a contratos está com esse aqui vamos ver vamos ver eu queria deixar no máximo dois aí para coisa dar uma agilizada um pouco melhor tá e aí e aí e aí e aí o que que não viu a tá agora deixou que vir ao dia tudo sagrado que aumento cara pô que sacanagem velho tá menos de 300 eu tô e aí você tá vendo 4 600 5 mil e aí e aí e aí e aí e aí você vai ganhar 5 e 264 tá dentro a gente pode dar aqui tem mais gente que passou de nível ó aqui tem dois ó tem um artista e um programador se eu vim educar e aí e aí eu não consigo selecionar nada realmente ó a clique aqui deu ó viu ok acho que eu mais ou menos entendi agora vamos lá bom é vou mudar também o horário dos caras da ti para 6 da manhã tá tem alguma coisa nada ainda pronta para a gente já passar de fase aqui acho que eu fiz algumas escolhas meio erradas hoje hein porque não tá tá dando dinheiro tá bom tem isso vamos não estamos perdendo prazo e estamos ganhando dinheiro esse king shop aqui a gente já vai rodar agora cara tem que ser hoje tem mais um cara aqui para a gente passar de nível vamos ver se entendi agora dela dealer olá a gente clica aqui educar ele diz aqui quanto que custa cada um ela por exemplo ela ganhou um nível em artista essas duas aqui eu vou colocar por exemplo dois ali ó ficou aqui azulzinho branquinho ainda tá vendo mas foi isso que a gente gastou bom encerrou o expediente esse king shop vai promover vai finalizar qualidade excepcional 412 mil que perfeição a gente conseguiu pegar um contrato daquele fazer agora equipe é contratos tá sem nada vou dar alguma coisa para ele fazer amanhã e acredito que a gente fechando mais alguma coisa com eles desse naipa a gente consiga mudar uma segunda sede certo uma série nossa aí já em 84 detalhe recorde meu cara sempre fali em 1982 nunca construí outra sede nunca tive duas equipes cara vocês estão me dando sorte tá aqui já tá no outro mês vou escolher um contratinho não sei se um tão grande porque a gente sofreu no final ali tá 70 mil tá bom cara eu acho que se eu fizer 150 mil mas 5 meses cara nível 2D talvez um pouco mais demorado 3 meses 180 mil mas tem que imprimir não dá vamos pegar aquele 70 mil que eu vi lá cadê esse cara aqui tá aí a gente acabando alguma coisa aqui a gente já vai conseguir se mudar aqui já vai desenvolver nossa o shit dump já vai acabar hoje cara eu vou deixar para amanhã para a gente só corrigir bugs ok ok promover eu tenho 2 meses cara para acabar ele só que ele é um valor meio baixo né vamos ver se a gente acha outra coisa nesse snipe aqui cara 950 mil mas 5 jogos 5 meses acho que vai ser muito demorado não vamos parar por aí mesmo tá vou fazer o seguinte então vamos acabar esse cara vamos finalizar ele inadequado cara olha que interessante tudo bem 700 mil 700 mil eu tenho isso por caso eu posso sacar minhas ações ainda se mudar então vou fazer o seguinte eu vou salvar o jogo porque eu nunca falei vocês eu nunca construí não sei se eu vou fazer se eu vou acertar o que que eu vou fazer mas acho que 600 mil uma boa grana aqui dá para a gente começar a brincar de alguma coisa só ver se salvei salvei tá ali então vamos lá vamos clicar aqui aonde que tá mudar-se aqui mudar-se construo terrenos vazio na cidade um clima temperado eu vou ficar na cidade mesmo porque a gente tem um custo de algumas coisas mais baixos aqui tá galera seguinte voltei então não dá boa construir ainda os lotes estão 200 mil 300 mil tá aí a metade da minha grana e mais o custo se construir tem que tem que juntar mais dinheiro tá então seguinte cara eu peguei mais um contratinho para equipe de contratos vamos tentar acabar alguma coisa da alfa aqui que sabe começar a criar uma outra célula é de suporte por exemplo que eu vi que tem algumas coisas legais aqui ó mas aí eu não sei como é que funciona isso teria que também testar aqui tem marketing perdão suporte ó 20 mil por mês cara tá vendo seria interessante alguma coisa nesse sentido mas aí eu preciso contratar uma empresa empresa não é uma célula de suporte não sei se seria interessante cá e vamos ver vamos chegar aqui 800 mil a gente daí a pula para isso tá então lembrando a gente contratou mais mudou horário a faxineiro contratou um suporte de ti dá pra gente aqui e pegou umas coisas porretas para fazer eu acho que meio que deu uma sobrecarregada na core mas eu não tenho certeza disso ainda tá vamos chegar a 800 mil pelo menos tá por enquanto cara eu vou pegar 500 mil e deixar aqui tá aí eu posso construir de boa quando isso aqui sair daqui a gente vê o que faz as ações minhas tudo embaixo mas esse cara também que esse cara que o suporte de ti dá pra mudar esse horário dele em 6 às 10 cara não se vai ficar ainda 8 horas da manhã começa a chegar a povo aí até né vamos lá chegando a 300 então ao invés de 800 agora que eu gastei 500 mil a gente vai mudar um pouco o foco aqui tá mas foi muito bom a grana que a gente ganhou aqui ó 5 meses para acabar esse cara aqui passa o dia hoje o suporte tem vindo na hora diferente a gente já tá chegando lá no valor que a gente quer sim promover vou deixar um mês testando para pegar um monte de bug que tiver aí acho que eu não tenho que ter pressa aqui não ok ficou até o final do dia vamos deixar mais um dia dois doentes hein bom eu tô com 300 mil vamos alugar essa sala e essa sala eu vou fazer uma sala do suporte tá talvez dois carinhas de suporte seja o suficiente vamos dar uma colocar aqui duas mesinhas um dois suporte na verdade cara não sei se essas mesas aqui a gente pode colocar no líder da equipe isso aqui depois tá um dois três a gente vai ser tipo um call center né acredito eu vamos ver se minha teoria tá certa bom você tem que pegar um por um fazer isso cara não tem como fazer um deixa eu ver gire desativar colocar vários shift ok aqui é a cadeirinha mais simples tá então vamos lá e aí a gente tem que colocar também aquelas coisas vamos colocar vamos lá ver o que a gente vai colocar aqui quadrinhos de computador acho que tem mais a ver com a sala aqui né um dois uma estante de livros eu vou colocar a estante aqui bem lá no canto vão ser duas estantes vamos colocar então isolamento social não sei se é o caso cara é só que não vai caber nessas mesinhas tá aqui acho que tá legal não precisa mais que isso tem que colocar também luz é bom que se diga né vamos lá onde está a luminária aqui ok vamos então feito isso opa tem gente para a gente passar de nível aqui quem que é boker wilson boker wilson vamos educar se eu aprendi bem ele tem um ponto de artista ele pode melhorar aqui por exemplo o 2d certo tá aqui a estrelinha branca dele fechou vamos então fechar isso aqui vou ver aqui nos times contratos tá com cor branco então equipe core vai ser tipo amarelo tá contratos esse tipo azul mas não pegou aplicar aplicar e agora vou criar uma nova equipe vai ser equipe suporte e marketing tá vamos tentar só suporte cara não vamos inventar moda também suporte tá vamos adicionar a equipe suporte pode ser branca mesmo não branca não vamos colocar alguma coisa mais aqui assim tá vamos lá suporte a gente vai colocar 12 meses líder de reunião ausente ok tudo bonitinho talvez aqui cara seja o caso a gente vai começar a gerenciar funções são dá um só vai ser líder também o roco vai ser programação não vou tirar aqui você aqui a gente coloca esse esse 3 eu quero deixar tudo mais ou menos com 3 1 2 3 aqui você serviço algo assim tá e aqui então suporte a gente vai contratar algumas equipes uns caras suporte tá vai ser cara não tem como filtrar aqui porque não vai ter compatibilidade tá ó se colocar aquele fala que equipe muito baixa não tem como pegar danos tal eu quero cara que seja suporte serviço suporte papel secundário nenhum tá vamos começar a procura a gente que é cara com suporte 2 aqui ó vai ter você por que time core tá errado isso cara algo eu fiz errado aqui tá time ah tá putz perdi um dinheirinho aí ok esse cara vamos pegar o suporte suporte mas você tem só artista cara olha aqui multitarefas tal legal esse aqui cara vamos pegar você também então tá aqui olha aqui só que eu tenho que fazer aquele esquema de definir as máquinas para quem são tá a equipe do suporte tem duas pessoas vamos até pegar os nomes aqui que eu sou muito ruim de memória assim é o Rigoberto e o Reg então vamos lá aqui vai ficar o Rigoberto o Rigoberto e aqui a gente vai pegar o Reg essa sala a gente vai definir aqui limitar os da sala não não é isso não essa aqui a gente coloca como é que eu fiz aquilo cara até esqueci já mudar time aqui vai ser suporte ok então agora tem a sala só do suporte aqui feita tá com isso eu vou tentar inovar vou tentar pegar um contrato de suporte aqui mas vou pegar o mais barato que tiver tá então vamos lá ver aqui a gente tem dois funcionários aqui uma coisa que me deu um lucrinho simples tá se eu pegar por exemplo esses caras aqui a gente vai pegar gerenciar funções empregados tá 2 e 100 praticamente está custando 4 mil para mim por mês tá então vou pegar aqui o contratinho mais simples que eu tiver aqui de suporte é esse de 8600 tá e vou pegar ele para equipe suporte dois times não tira equipe core vamos aceitar tá aqui tá talvez a gente tem duas pessoas lá eu vou estender estender o horário aqui da suporte tá ah não ele tem aqui tem que ser meio que geral será um tá 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 olha que legal eu não tinha reparado aqui você tem um número de dias doentes quantas vezes se o cara tiver faltando demais eu posso mandar embora cara 3 dias doente aqui ó olha aí ó vamos ver tá vendo mas é um por ano também não é tanto assim né ok legal cara gostei tô gostando quando você vai aprender no jogo vai ficando mais legal ok então assim a gente tem os times suporte a partir de amanhã a gente vai ver porque o pessoal não tá aqui ainda então a gente tá ocupando todo o primeiro andar desse prédio já inclusive eu acho que vou deixar aqui de capa assim ó tá eu tentei construir não deu certo vocês viram fiz algumas coisas aí e vou encerrar por aqui a gente não gastou muito dinheiro tá aqui perto dos 300 mil ainda mas tem muita coisa para entregar inclusive já tenho aqui pronto para a gente entregar aqui vou entregar no mês que vem só porque tem muito bug sendo consertado beleza muito obrigado a todos que estão assistindo a série então dúvidas críticas gestões deixe nos comentários amanhã a gente volta mais um episódio até e aí